Bom dia, eu sou Ana Olivia do canal Liberdade e Movimentos e hoje você está aqui para o nosso dia 8, isso mesmo é o oitavo dia da jornada de meditação com mantras e hoje, o mantra de hoje é um mantra um pouco mais longo como eu disse lá no início, vão ter mantras em que a gente vai conseguir mantras juntos e vão ter outros em que, pela extensão, a princípio vocês não vão conseguir mantras juntos, mas com a prática isso é claro que vai acontecer então o mantra de hoje é um pouquinho maior e ele tem uma importância muito grande que ele foi o primeiro mantra de Isha Upanishad e sobre os Upanishads, sobre essa filosofia oriental a gente vai tratando nos vídeos paralelos que estão numa playlist chamada Insights sobre expansão da consciência nessa playlist vocês podem encontrar vários outros termos em que vão facilitar ou vão complementar cada dia da jornada de meditação com mantras porque aqui a gente tem algumas informações ao longo da jornada a gente não só medita, a gente experiencia, a gente aprende a gente compartilha e se vocês também quiserem compartilhar nos comentários a experiência de vocês vai ser de muito bom grado outra questão é que sempre, todos os dias, em todas as meditações vai ter a descrição aqui embaixo de cada vídeo e ali vai ter o dia, a frequência daquele mantra a tradução, a escrita dele, como se lê em sânscrito mas tem ali a escrita em sânscrito, tem a tradução, a essência daquele mantra algumas coisas que ajudam a gente visualizar e compreender melhor trazer para a consciência que como a gente já falou a diferença aqui não é o conhecimento de leitura a diferença aqui é a experienciação experienciar, praticar, sentir em você mesmo você e a tua experiência todas as outras informações que giram ao redor dessa experiência são para trazer consciência mas a sabedoria vem daqui de dentro de mim e de você então, namastê bençãos para todos nós esse é um mantra muito poderoso que é o primeiro mantra de Isha Upanishad e as palavras do mantra são isso mesmo, é um mantra maior vocês percebem que a palavra purna aparece muitas e muitas vezes aqui nesse mantra e há muitas formas de serem traduzidas essa palavra mas o absoluto é a palavra que mais vai se aproximar é o completo a tradução desse mantra é o absoluto do absoluto se torna o manifesto esse mantra a gente faz com que a gente tenha várias formas de entendimento o perfeito o absoluto do absoluto ele se torna o manifesto e nós somos parte desse divino mas a gente conhece muito pouco sobre esse divino mas cada um de nós somos o microcosmo uma parte bem pequenininha disso aí mas somos parte disso mas esses microcosmos em que nós somos parte desse todo é a parte de Deus nós fazemos parte de Deus e ele faz parte de nós e a gente começa a entender um pouquinho o que se é parte do todo quando a gente experiencia na vivência humana a piedade mas a piedade ela tem outro nome paz interior exatamente experimente experiencia deixa o som te envolver deixa essa melodia te captar deixa a vibração penetrar nos seus corpos na sua pele no seu coração nos seus órgãos e nas suas células deixa com que esse mantra age no dia de hoje em você trazendo o seu entendimento de qual é o efeito que ele trouxe para você o que ele significa o que ele significa para você entra dentro de você e deixa o som te levar traz a consciência a postura e a presença durante a nossa prática hoje vai ter um áudio alguns tem outros são mandrados cada meditação eu escolho o que eu acho mais adequado para aquele dia e hoje a gente vai ouvir um áudio da Devaprimalodal Meeting e vai ter uma voz o Osho num discurso ao vivo que foi dado em determinada época da vida dele ele fala palavras que vão servir muito para a gente trazer durante esse processo a essência mais profunda ainda desse mantra então a gente já vai trazendo a consciência corporal acertando a nossa postura isquios coluna ereta queixo paralelo ombro para trás vamos fazer as nossas três respirações em seguida do ombro e vocês já vão começar a ouvir a melodia de hoje mais uma vez a última vez siga do ombro aproveitem a jornada de hoje ombro 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 Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. 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 místico que mais se aproxima diante da vida. Esse pequeno sutra contém a essência da disposição da vida, nada antes e nada depois. A visão está sendo transcendida, ainda permanece na consciência humana e parece não ter possibilidade de ir além disso. A visão é que o universo é a totalidade, indivisível nesse vazio absoluto. As partes não são separadas, todos nós existimos na união. As árvores, as montanhas, as pessoas, os pássaros, as estrelas. A casa está um pouco mais longe do que parece, mas não seja levado pelas aparências. Tudo isso está na nossa linguagem interna do nosso ser. Todos os galhos, até mesmo a menor folha de uma grama, está conectada com a estrela mais distante e é tão significante como o maior dos filhos. nada é insignificante, nada é menor que qualquer outra coisa, as partes representam o absoluto. Ong Purnam Madha Purnamidan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha seus olhos fechados. A CIDADE NO BRASIL Dentro de mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL